Já faz uns dias que você terminou Ando te observando, seu coração ainda não curou Se quiser mesmo esquecer Estou aqui preparado pra te receber Ele não te deu valor, ele só te maltratou Nunca te quis, só te fez infeliz Ele não te deu valor, ele só te maltratou Nunca te quis, só te fez infeliz Oh mina, esquece seu ex Oh mina, esquece seu ex Ele não merece seu amor, veja só como ele te deixou Oh mina, esquece seu ex Oh mina, esquece seu ex Dá uma chance Eu farei você feliz Você feliz Já faz uns dias que você terminou Ando te observando, seu coração ainda não curou Se quiser mesmo esquecer Estou aqui preparado pra te receber Ele não te dar uma chance Ele não te deu valor, ele só te maltratou Nunca te falou Nunca te quis, só te fez infeliz Oh mina, esquece seu ex Oh mina, esquece seu ex Oh mina, esquece seu ex Ele não merece seu amor, veja só como ele te deixou Oh mina, esquece seu amor Oh mina, esquece seu amor, veja só como ele te deixou Oh mina, esquece seu amor, veja só como ele te deixou Oh mina, esquece seu ex Oh mina, esquece seu ex Dá uma chance Eu farei você feliz Oh mina, me dá uma chance Deixa eu fazer você feliz Valeu de Alcântara, obrigado meu filho E essa aqui eu vou curtir tomando a melhor cachaça do Piauí Cachaça São Vicente Oh puta de cachaça, menino Carinha da praia tomando São Vicente Faço pedidos pra estrela cadente Desço pra ela me tirar do sufoco Eu sozinho já estou quase louco Se ela voltar, eu vou mudar Opa, vou passar, ela me perdoar Se ela voltar, eu vou mudar Estrela cadente, passa, ela volta Amor Vem comigo Cristiano Pipo A gente junto é bem melhor Areia da praia tomando São Vicente Faço pedido pra estrela cadente Peço pra ela me tirar do sufoco Eu sozinho já estou quase louco Da areia da praia tomando São Vicente Faço pedido pra estrela cadente Peço pra ela me tirar do sufoco Eu sozinho já estou quase louco Se ela voltar, eu vou mudar Por favor, passa, ela me perdoa Se ela voltar, eu vou mudar Estrela cadente, passa, ela volta Se ela voltar, eu vou mudar Por favor, passa, ela me perdoa Se ela voltar, eu vou mudar Estrela cadente, passa, ela volta Se ela voltar, eu vou mudar Se ela voltar, eu vou mudar Um litro de catuava para eu tomar Vou calibrar os nervos Nós brigamos Sem eu achar que eu devo Ligar pra ela Ela diz que não me quer mais A primeira dose é pra ela A segunda dose também é Eu só vou embora Se ela vier me buscar Eu só vou embora Se ela vier me buscar Se ela vier me buscar Se eu não sim Senta aqui comigo Vamos conversar Traz pra mim Um litro de catuava Para eu tomar Vou calibrar os nervos Nós brigamos Sem eu achar que eu devo ligar pra ela Ela diz que não me quer mais A primeira dose é pra ela A segunda dose também é Eu só vou embora se ela vier me buscar Eu só vou embora se ela vier me buscar É fim de ano Comprei nessas passagens tudo certo Vamos pra Paris É só o começo De tudo que eu planejei pra te ver feliz Tem banheira de espumas para a gente se amar Tem Uber, Limousine, Paraíba, passear Tem jantar a luz de vela Para o clima esquentar Tem teto espelhado em cima da nossa cama Tem passeio de barco no Rio Sena Que tal irmos na Torre Eiffel Pra tirarmos selfie do segundo andar Vamos fazer amor a luz de abajur Quero ver você se roubar Se entregando pra mim Vamos fazer amor a luz de abajur Quero ver você se roubar Se entregando pra mim em Paris Tem banheira de espumas para a gente se amar Tem Uber, Limousine, Paraíba, passear Tem jantar a luz de vela Para o clima esquentar Tem teto espelhado em cima da nossa cama Tem passeio de barco no Rio Sena Que tal irmos na Torre Eiffel Pra tirarmos selfie do segundo andar Vamos fazer amor a luz de abajur Quero ver você se roubar Se entregando pra mim Vamos fazer amor a luz de abajur Quero ver você se roubar Se entregando pra mim Vamos fazer amor a luz de abajur Quero ver você se roubar Se entregando pra mim Vamos fazer amor a luz de abajur Quero ver você se roubar Se entregando pra mim Em Paris Você não sabe o que eu estou sentindo agora Toda hora me vem na memória Aquela cena que você me fez passar Meus amigos tudo comentando Ela não te merece Nós vimos ela te traindo ali no bar Você não tem coração Você não tem sentimento E nós brigamos ontem E você já está com outro Nem deixou eu respirar A gente conversar com calma Depois não vem a mim E perdi chorando Pra eu voltar Eu bebi Bebi mesmo A cachaça é o remédio Pra curar toda essa dor Eu bebi Bebi mesmo Com a cachaça Eu esqueço As mentiras Que você contou Você não sabe o que eu estou sentindo agora Toda hora me vem na memória Toda hora me vem na memória Aquela cena que você me fez passar Meus amigos todos comentando Ela não te merece Nós vimos ela te traindo Nós vimos ela te traindo ali no bar Você não tem coração Você não tem sentimentos Nós brigamos ontem E você já está com outro E você já está com outro Nem deixou eu respirar A gente conversar com calma Depois não vem chorando Me pedindo pra eu voltar Eu bebi 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 mesmo A cachaça é o remédio Pra curar toda essa dor Eu bebi Bebi mesmo Com a cachaça Eu esqueço As mentiras As mentiras Que você contou Eu bebi 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 mesmo A cachaça É o remédio Pra curar toda essa dor E eu bebi Bebi mesmo Com a cachaça Eu esqueço As mentiras Que você contou Você quer mais uma música de cachaça? Pra quem está sofrendo de amor! Visto sufocado, coração sangrando Pecado, carne é fraca, é raro, é humano Destino estragou, o vento levou os nossos planos Esbela, parece uma princesa Meus pensamentos estão fixados em você Porque, isso aconteceu comigo Confesso que errei, te peço perdão Não sei o que passo pra reconquistar Esse amor, estamos sofrendo demais Sei que quer, volta pra mim Deixa esse orgulho, te farei muito feliz Muito feliz, muito feliz Te farei muito feliz Estrela, parece uma princesa Meus pensamentos estão fixados em você Porque, isso aconteceu comigo Confesso que errei, te peço perdão Não sei o que passo pra reconquistar Esse amor, estamos sofrendo demais Sei que quer, volta pra mim Deixa esse orgulho, te farei muito feliz Não sei o que passo pra reconquistar Esse amor, estamos sofrendo demais Se quer, volta pra reconquistar Esse amor, estamos sofrendo demais Se quer, volta pra mim Deixa esse orgulho, te farei muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Te farei muito feliz Te farei muito feliz Pecado Pecado, carne é fraca Errar é humano Destino estragou O vento levou Os nossos mãos As mulheres parecem iguais em várias partes Mas em quatro paredes cada uma tem suas artes As mulheres parecem iguais em várias partes Mas em quatro paredes cada uma tem suas artes Ela é daquele jeito, ela grita e me arranha Bagunça meu cabelo, diz que eu sou bom de cama Ela é daquele jeito, ela grita e me arranha Bagunça meu cabelo, diz que eu sou bom de cama Sapequinha demais, suas loucuras me atraem Sapequinha demais, suas loucuras me atraem E pra cantar comigo, Tony Menino Chibarão As mulheres parecem iguais em várias partes Mas em quatro paredes cada uma tem suas artes As mulheres parecem iguais em várias partes Mas em quatro paredes cada uma tem suas artes Ela é daquele jeito, ela grita e me arranha Bagunça meu cabelo, diz que eu sou bom de cama Ela é daquele jeito, ela grita e me arranha Bagunça meu cabelo, diz que eu sou bom de cama Sapequinha demais, suas loucuras me atraem Sapequinha demais, suas loucuras me atraem Sapequinha demais Suas loucuras me atraem Sapequinha demais Suas loucuras me atraem Longe de você Minha vida está bagunçada Vivo o trabalho bebendo De 15 dias que eu pisei em casa Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou que você tá doida pra voltar Ela pediu pra gente voltar Sei que desse jeito não tá bom pra nós Pra que ficar sozinha aí embaixo dos lençóis Fingindo que está feliz Uma felicidade que não é verdadeira Entenda que o amor não é brincadeira Pare com isso e vem me amar Seu orgulho tá judiando da gente E o coração é que sofre carente de amor Pare com isso e vem me amar Seu orgulho tá judiando de nós E o coração está perdendo a voz Eu já engoli o meu orgulho e por isso vou falar Longe de você Minha vida está bagunçada Vivo o trabalho bebendo Tem 15 dias que eu fiz em casa Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou Sua mãe já me avisou que você tá doida pra voltar Longe de mim, tá sofrendo, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou que você tá doida pra voltar Ela pediu pra gente voltar Felipe Valvente Felipe Valvente Seu orgulho tá judiando de nós E o coração está perdendo, tá sofrendo, tá sofrendo, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou Sua mãe já me avisou que você tá doida pra voltar Longe de mim, tá sofrendo, tá sofrendo, tá sofrendo, tá sofrendo, eu sei que tá Eu sei que tá doida pra voltar Te juro na verdade que eu sempre te amei Todos nossos sonhos prometo cumprirei Eu te amo, te amo Reconheço o meu erro, prometo não mais errar E ter mais uma chance que eu quero te mostrar Te amo, te amo Você destruiu nosso amor Deixou vazio e me machucou Por mais que eu queira voltar É melhor deixar sofrer e chorar Se eu chorei Se eu chorei É porque ainda te amo, amor O meu coração chama teu nome Amor não some Na verdade Eu sinto saudade Te juro na verdade que eu sempre te amei Todos nossos sonhos Todos nossos sonhos prometo cumprirei Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Deixa sofrer e me machucou Deixa sofrer e chorar Se eu chorei Por mais que eu chorei É porque ainda te amei É porque ainda te amo, amor O meu coração chama teu nome O meu coração chama teu nome Amor não some O meu coração chama teu nome Amor não some Na verdade Eu, eu sinto saudade Eu sinto saudade O silêncio da noite Me desperta uma solidão As lágrimas nos olhos Ferindo o meu coração Olhando a lua cheia Navegando ao som da lira Solução do pensamento É o fim da minha vida Palavras me seduziram Vejo agora como estou Seus olhos tão brilhantes Meu coração se perdeu Meu coração se perdeu Me entreguei Eu fiz de tudo pra você Me merecer Te dei tudo com prazer Eu estou na ternura Na estrada sem caminho Perco sem saída Um amor sem destino Suspiro dos seus beijos Do perfume do seu corpo Vem versos e canções E minha alma a pena Palavras me seduziram Malabras me seduziram Vejo agora como estou Seus olhos tão brilhantes Meu coração se perdeu Me entreguei Eu fiz de tudo pra você Me merecer Te dei tudo com prazer E o tempo vai passando Eu a te esperar Você fugiu de mim Uou, uou, uou E as flores que eu colhi Para te entregar Você não quis Enfim Ferir meu coração Ferir meu coração Palavras me seduziram Eu vejo agora Como estou Seus olhos tão brilhantes Meu coração se perdeu Me entreguei Eu fiz de tudo pra você Me merecer Te dei tudo com prazer E o tempo vai passando Eu a te esperar Você fugiu Você fugiu De mim Uou, uou, uou E as flores que eu colhi Para te entregar Você não quis Enfim Ferir meu coração O silêncio da noite Me desperta uma solidão O meu último a saber É o boi O meu último a saber É o boi É o boi Quem tem amigo corno Faz barulho Olha o solinho Felipe e Valmente Felipe e Valmente Eu tô sabendo Meus amigos Tá sabendo A cidade Tá sabendo Que ela tá te enganando Tu passa pela rua É aquele cochichado Um papapá danado Que outro ela tá pegando Mas tu não acredita Ou não tá querendo Todos comentando Só você não tá sabendo Porque o último a saber É o boi 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 É o boi Eu tô sabendo Eu tô sabendo Meu amigo Tá sabendo A cidade Tá sabendo Que ela tá te enganando Tu passa pela rua É aquele cochichado Um papapá danado Que outro ela tá pegando Mas tu não acredita Ou não tá querendo Todos comentando Só você não tá sabendo Porque o último a saber É o boi Porque o último a saber É o boi Abraça seu amigo Velho e couro Não vai Seu amigo Velho e chifrudo É o boi Porque o último a saber É o boi É o boi O que o último a saber É o boi O que o último a saber É o boi É o boi Rapaz, tu desde ser filho do égua Rapaz, larga essa mulher, homem Tu é muito filho do égua Tu merece É sofrer É sofrer É sofrer Já te disse que ela não presta Só quer pisar em você Em você Olha a pisadinha Olha a pisadinha Felipe e Valmente Ele vai pra faculdade Da faculdade pro trabalho Trabalho Ele sonhando com o futuro Mas por ela larga tudo Larga tudo Ela sai com as amigas Pra zoeira pro Brasil Ele tá sabendo Só não quer enxergar Ela tá traindo Não quer saber dele não Cê quer o dinheiro E saber Gaste a ação Tu é muito filho do égua Tu merece É sofrer É sofrer É sofrer Já te disse que ela não presta Só quer pisar em você Em você Em você Mas tu é muito filho do égua Tu merece É sofrer É sofrer É sofrer Já te disse que ela não presta Só quer pisar em você Em você Em você Em você Ele vai pra faculdade Da faculdade pro trabalho Pro trabalho Ele sonhando com o futuro Mas por ela larga tudo Larga tudo Ela sai com as amigas Pra zoeira pro Brasil Ele tá sabendo Só não quer enxergar Ela tá traindo Não quer saber dele não Cê quer o dinheiro Saber Gaste a ação Tu é muito filho do égua Tu merece Tu merece É sofrer É sofrer É sofrer Já te disse que ela não presta Só quer pisar em você Em você Em você Dê aniversário Eu... Oh... Hoje você pode estar por cima, mas amanhã pode estar por baixo Não dá valor Quando acordar, verás que não estarei Vai sentir o vazio, vai ficar no frio Vem, você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Hoje você pode estar por cima, mas amanhã pode estar por baixo Não dá valor E quando acordar, verás que não estarei Vai sentir o vazio, vai ficar no frio Vem, você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Você só vai dar valor quando você perder Você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando não tiver mais com você Você só vai dar valor quando você perder Você só vai dar valor quando você perder Vai perceber quando você perder Quando não tiver mais com você Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrasse De maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou o errado Que vacilei com você, que fui ocupado Mas eles não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca Quando sair de casa não é o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou o errado Que vacilei com você e que fui o culpado Mas eles não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca 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 Tchau Olha o salinho, tô tocando o paredão Chega, não te quero mais, chega desse posse amor Agora bola pra frente, vou me dar valor Não mande mensagem mais, já mudei até meu jeito Agora eu acordei, vou curtir a vida Chega de ficar só na vontade de ir pra balada Chega de viver essa palhaçada Rapariga, você me traiu mas vai se arrepender Rapariga, diz que me ama mas só me faz sofrer Rapariga, você me traiu mas vai se arrepender Rapariga, diz que me ama mas só me faz sofrer Olha que chega, não te quero mais, chega desse posse amor Agora bola pra frente, vou me dar valor Não mande mensagem mais, já mudei até meu jeito Agora eu acordei, vou curtir a vida Chega de ficar só na vontade de ir pra balada Rapariga, chega de viver essa palhaçada Rapariga, você me traiu mas vai se arrepender Rapariga, diz que me ama mas só me faz sofrer Rapariga, você me traiu mas vai se arrepender Rapariga, diz que me ama mas só me faz sofrer Rapariga, diz que me ama mas só me faz sofrer Rapariga, diz que me ama mas só me faz sofrer